Eu sempre falo com meus netos que esse negócio de ficar pedindo pizza por telefone é muito ultrapassado, moderno mesmo, é pedir pizza pela internet, verdade, você entra no site, escolhe a sua pizzaria de preferência e faz o pedido, é muito fácil e rápido e não demora nem um pouco, é clicar, fazer o pedido e esperar a pizza chegar, além de ser muito seguro também, você pode pagar direto para o entregador de pizza normalmente, quer coisa mais moderna do que isso, agora meus netos ficam lá ligando, todo o culpado, tum, tum, tum. Esse nosso bate-papo me deu uma fome, pedir uma pizza pela internet, claro. Que maravilha. Fiz. 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 Fiz.